Ai, não achei nem um colega pra me ajudar nessa aventura desse dia Mas quer saber? Dessa vez eu já sei o que eu vou fazer Eu vou ir para o mundo do Sword Art Online Chega dessa vida, eu vou ir pro mundo de RPG É, cansei daqui, na moral mesmo Eu vou pesquisar como fazer um portal pra aquele mundo Agora! E aí, chás da galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky E seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez só pra vocês aqui, mano Mais um vídeo de como fazer um portal E hoje, galerinha, eu vou estar ensinando pra vocês Como ir para o mundo do Sword Art Online E lembrando, se vocês gostaram disso aqui, mano Eu posso estar trazendo uma série pra vocês De Sword Art Online Pra quem não sabe, esse é um anime muito, 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 muito bom É um anime que baseia em personagens que ficam presos dentro daqueles jogos MMORPG Maneiro, né? Então eu conto com o like de vocês E só lembrando que vídeo todos os dias, às 11 e às 18 horas Beleza? Então, vamos aqui fazer esse portal Que esse trem vai ser muito doido E finalmente, mano, posso usar minha skin Já tava com saudade dela E assim, já que é o mundo do Sword Art Online Eu preciso de uma espada, né? E preciso aqui do meu isqueiro mágico Pra tá acendendo aqui esse portal Que é muito bom Ele é bonito, ele é preto Ele parece de carvão Eu não sei pra onde vai me levar esse trem aqui, mano Deixa eu ver se não tem nada Que já tá no horário certo, hein? Esse portal tem que ser feito à noite, mano Deixa eu ver onde o sol já tá se pondo Tem que esperar mais um pouquinho Que daí sim, eu posso fazer o portal Para o mundo do Sword Art Online Vai ser muito doido, muito doido, muito doido Muito doido E pra isso, eu preciso atacar Sendo minha espada aqui Deixar ela rodandinha aqui um pouquinho Deixa eu ver se a lua já tá aparecendo Daqui a pouco a lua começa A lua já tá aparecendo lá Mas já tá aparecendo já Já tá na hora de fazer esse portal Deixa eu voltar pra minha casinha secreta E vamos lá Vou acender aqui Beleza? Ok, deixa eu guardar aqui Porque eu não quero levar isso aqui comigo Hum, nenhum amigo quis isso comigo Então eu vou ter que ir sozinho nessa Vamos lá, todo mundo gritando Hum, vai ser assim, galera Todo mundo conta até três E na hora que eu pular Todo mundo grita Shazam Pra dar certo Porque essa é a palavra mágica Então vambora Um Dois Três E Shazam Caraca, mano Eu entrei no mundo Sword Art Online mesmo, mas Merdeiros Eu tô no mundo Sword Art Online Olha isso aqui Portado está em construção Olha isso aqui, mano Portado nível 1 Vamos entrar aqui pra ver Selou, galera Eu consegui, mano Que da Que da O que da O que da O que da Aconteceu? O mundo está tipo Que louco Isso é isso aqui Skill Que maneiro Rapaz Eu consegui mesmo Estar no Surveitor Sword Art Online Que da Hora Rapaz Do céu Que maneirão Isso O que eu tenho que fazer? Vamos ver Hum Como é que eu faço Pra Olha Que da Hora Isso Missão First cast Eu tenho que matar Meu pai, mas tem que matar muito porco Tá Vamos lá Caraca Que maneirasso isso Vamos ver aqui Eu tenho coisa pra fazer, né Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Deixa eu ver se não tem mais nada Deixa eu ver O que é isso aqui Hum Como é que eu Ai meu Deus Como é que eu mexo naqueles meus outros itens lá Não sei Deve ser algum Ah, aqui Entendi Cast Tutorial Get Money Skill Orb Básico Tá Eu fui pra nível Algum nível aqui O que é isso aqui? Ah Isso aqui são as Cast Barra Jobs Que da hora, mano Vamos ver o que eu posso aqui O que que eu posso ser aqui? Ih Eu não tenho Eu não Eu não Tenho permissão Pra esse comando Ah Oh meu Deus Oh meu Deus Eu queria ter a sua Mano Eu sou muito fã de vocês Cara Caraca É Moleque Que doideira é essa? Tá Eu tenho umas moedas de iniciante Gente, onde vende coisa de iniciante? Quero é muito grato Muito feliz Que loucura Que loucura, mano Que loucura Que loucura Será que eu posso Comprar esse aqui Do Kirito? Não posso Oi Ele me deu Oi Mano Tem até uma roupa de Pikachu É de Pikachu Que maneiro, mano Nossa Muito da hora Muito da hora mesmo O que é isso aqui? Isso aqui Vende coisinha aqui? Como é que é? Ah, ele vende Só que eu não tenho esse dinheiro ainda não Eu tenho que descobrir como é que faz Mas tudo bem Como é que eu faço pra sair daqui? Aqui eu faço pra comprar no servidor Mas eu não tenho condições ainda de comprar essas coisas Tudo bem, tudo bem Vamos descobrir aqui o que nós temos que fazer então Como é que eu corro aqui? Como é que eu aperto o botão aqui pra soltar minhas magias? É muito doido Ah, eu tropei minha outra espada Não, não Ah Como é que eu faço aqui agora? Ah, pai do céu Acho que é aqui É aqui mesmo Deixa eu pôr aqui minha outra espadinha Ih, agora você tem tão maneirão Dois espadinhas Tá, vamos por essa outra parte aqui Pra ver se tem alguma coisa pra cá Deixa eu comer aqui um Uma carninha Ah, é complicado Com fome já Com fome Mano, eu tô nível 3 Eu tô nível 3 já Você é louco Caraca, é muito bonito isso aqui, mano Muito show Muito show Como é que eu bato, mano? Ó Você é louco, mano Você é louco Tá, vamos chegar pra cá Que deve ter alguma missão Acho que eu vou fazer aqui, né, mano? Não é possível Deixa eu ver E aí, tiozão Tem alguma coisa pra mim? Ah Não, não Tá bom Entendi Meu pai amado O bicho é forte Você é louco Tá, vamos chegar pra cá Hum Tem algum mapa Alguma coisa Muito maneira Pare de apertar em mim Aqui Tem um cara de missão Vamos ali Cara chato Me deixa Só porque eu sou fraquinho? O cara me deixou no slow, mano Vacilo desse cara aqui Vacilo Vacilou comigo Ah, eu tenho Ele precisa de ajuda Vamos ver se eu Ahn Sakamoto Sakamoto precisa de ajuda, mano O cara me deixou no slow Pronto Saiu esse slow chato Pra caramba Deixa eu continuar vindo pra cá Pra ver Que tempo Opa O que eu tenho pra fazer aqui, mano? Vamos ver Aqui Money Aqui é meu money, né? Jobs Cast Ok Vamos ver Aqui O que que tem aqui? Aqui também Não fala algumas outras coisinhas básicas Ahn Ah, tem uns caras Full japonês falando Qual que era o botão mesmo De ver as coisas loucas aqui? Missão Eu tenho essa first miss Tem Ó, tem umas missão aqui, ó Matar sete bandidos E matar gigante porco E essas coisas de outro porco Eu preciso saber Onde que eu tenho que ir aqui, mano Eu quero fazer essa missão muito doida Quero saber pra onde eu tenho que ir Acho que é pra cá Acho que eu tô seguindo esse caminho aqui Nós chegamos aqui, mano E conseguimos matar os bichos Mano, que doideira Ó que louco, mano O mundo vai se ir construindo De um jeito mó doido Você é louco? Que doideira é essa, mano? Deixa eu ver se é pra cá Que nós temos que ir, velho O importante é que nós estamos no mundo Sorteio online, mano Eu consegui Eu vou passar o resto da minha vida aqui Na moral Eu não sei quando eu vou pra casa, não Vou ficar um bom, bom, bom Tempo aqui Deixa eu ver se tem algum bicho aqui Pra eu matar Não tem ainda Acho que eu Nossa Tem um barulhizinho Vai, tem um zumbi aqui Que doideira é essa Deixa eu ver Ai, meu Deus Zumbi é forte Corre Corre Meu pai amado Zumbi é forte demais Será que eu tô numa cidade errada? Não, mas eu fui no Falando de um Então é aqui mesmo Só tem que achar o bicho certo Pra eu matar Eu tenho que procurar aqui Mano, esse negócio do mundo Isso aí construiu É muito doido Muito doido Olha que louco Loucura isso aqui Isso aqui é loucura Muito bom isso aqui Eu só preciso saber Como é que eu saí daqui Eu não sei ainda Eu tenho que aprender Muita coisa aqui Nesse novo mundo Onde eu tô, mano Que mundo bom Isso é doido Eu acho que ali Eu já saio já Deixa eu comer uma carninha aqui Porque tá complicado Muito obrigado Pronto Vamos embora Vamos embora Que é os guardas E aí guardas Vocês são bons, hein Bão, bom guardas Sou o novo aventureiro daqui, mano Sou o novo cara Que faz muitas aventuras Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra eu tá matando aqui Pra ver se é idêntico Ao do Sword Art Online mesmo Eu não tô sonhando Hum Cadê? Não tem pouquinho? Achei que ia ter uns porquinhos aqui Mas não tem Cadê os porquinhos? Queria matar os porquinhos Será que eu não saí da cidade ainda? Eu não faço nem ideia de onde eu tô Não, acho que ali Acho que ali Deve ter algumas coisinhas ali Deixa eu ver aqui Não, tem o que que tem aqui O que são isso? Que doida é essa? Não sei Um bicho doido Quero saber Onde tá os porcos Ai, merda Tá fazendo umas construções loucas aqui Acho que eu tenho que continuar Seguindo, seguindo, seguindo Seguindo Até achar essa saída Eu não faço nem ideia Onde é a saída da cidade Nossa, é gigante isso aqui Maluco do céu Eu não faço nem ideia Pra onde eu tô indo No Brasil Alguém me ajuda Tem que ter um mapa aqui Pra eu poder me localizar Não tem nenhum mapa Pra eu poder me localizar Hum O que é isso aqui? Hum Essas são as skins Que eu posso mudar ali Item, DD Kit, Fold Damage, Indicator Cast Teleporta a Spawn Aqui eu me transporto Pra Spawn Hum Talvez não seja uma má ideia Pra depois eu voltar pra casa Mas apesar de voltar pra casa Eu acho que Não faço nem ideia Como é que eu vou fazer Voltar pra casa Eu só tô andando aqui E não tô achando É nada Esse dor tá falido Mataram todos os porcos Peraí Tem uns bichos ali Tem uns bichos Tem uns bichos aqui, mano Tem uns bichos mortos aqui, mano Leva isso aqui Meu Deus Eleva muito alto isso aqui Eu acho que eu Eu acho que eu peguei O caminho errado É Eu acho que eu peguei O caminho errado Infelizmente Eu acho que eu peguei O caminho errado E, amigo Eu acho que eu tô perdido aqui Sabe Eu vou voltar aqui Pra algum lugar Deixa eu ver Onde que é O que eu tenho aqui Eu estou um pouco perdido aqui, amigo Eu não sei o que eu tô fazendo Mas tudo bem Mas é que não fala Onde eu tenho que ir O cara me deu um Troço doido aqui, mano Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado O que ele me deu? Inferno Dust Muito obrigado Muito obrigado Na cidade Um Thor de Arte Online, mano Agora eu consigo fazer Aquelas minhas missões Mais basiquinhas Aquelas minhas missões Simples e básicas Eu só preciso continuar aqui Pra poder fazer elas Bom Nossa Eu tô na cidade Do Thor de Arte Online Agora mesmo Cheio louco Agora sim, mano Rapaz Eu acho que agora Se eu continuar andando Pra cá Eu consigo achar alguma coisa Tava muito longe ainda Mas tudo bem Eu achei que eu tava Agora eu tô Porque aqui Pra quem não sabe Isso aqui É onde eles reúnem Ainda tem até o Xizum Do Kirito Contra um cara lá Que é a Lidroclan Que eu esqueci o nome Que na verdade Ele era de mim Ah, eu acabei De dar spoiler aqui Mas tudo bem Caraca, mano Que doideira Agora eu vou poder Lá matar aqueles porquinhos Agora eu acho que Eu tenho que continuar seguindo Mano, mas é muito grande Essa cidade aqui Você é louco, tio O tamanho desse trem É enorme Eu nunca vi um trem Tão grande na minha vida Que doideira Que doideira é essa Merdeiro do céu Merdeiros Isso aqui É muito gigante, mano Quando é que eu vou sair daqui? Se eu comer mais carne Não dá Tá Eu não sei Eu tô é muito perdido Nesse lugar aqui mesmo Eu não sei nem pra onde eu tô indo Rapaz do céu Como é que eu saio daqui? Eu tô perdido Eu tô perdidão Rapaz Hum Eu só queria matar aqueles porcos Será que alguém de vocês aí Pode dizer o que eu tenho que fazer aqui? Lembrando que vai tá tudo aí na descrição Que loucura Eu tô bem perdido aqui Eu 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 realmente não sei Pra onde eu tenho que ir Eu acho que é melhor eu voltar pra minha casa, né? Esse mundo do Sordash Online Tá Tá uma loucura já, mano Melhor Eu voltar É pra minha casa Melhor voltar lá pro começo Aonde eu vou ficar bem seguro Lá com certeza eu vou estar bem seguro Porque agora Eu não faço a mínima ideia onde eu estou Eu acho que eu tenho que ler essas plaquinhas aqui, né? Aqui é a Vampire Staff Aqui eu não sei Não faz a mínima ideia Ah, mas o certo seria pra cá, não seria? Vamos ver Ah, pra continuar Tá, eu tenho que seguir algumas placas aqui Vamos ver Ah, ok Aqui é o mapa Deixa eu ver essa última placa aqui Pra ver o que eu consigo entender Tá, eu tenho que falar E conseguir um kit iniciante Mas eu acho que eu já tô com um kit iniciante Ok Aquele ensino básico Mas eu já tô Tudo básico Aqui vai pra venda Barra marketing Ok Ah, é pra cá mesmo que eu tenho que seguir Só que eu acho que eu segui Algum caminho incorreto E acabei me perdendo Eu acho que era alguma coisa aqui Eu sei lá Algum tutorial Acho que aqui Algum tutorial Vamos pro tutorial Vamos pro tutorial Tutorial Vamos ver se o barulhinho é igual O que eu tenho que fazer aqui Nossa Meu Deus Esse bichinho aqui é brabo, hein Matei um Nossa, o barulhinho é igual Acho que agora eu aprendi Como é que funciona aqui Bom, mas acho que tá na hora De eu voltar pra casa, né Então Acho que eu fazendo assim Eu consigo voltar E Uh Voltei Caraca, mano Esse acho que foi O melhor portal Que eu já fiz Na minha vida Eu consigo ir Para o mundo do Sword Art Online É só eu falar Basta Link Start E aí eu apareço lá Ai, ai Mas enfim, galera Eu espero o fundo do coração Se você tenha gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like Boladão E lembrando que o IP Do servidor de Sword Art Online Vai estar aí na descrição Junto com o modpack Que é preciso estar utilizando Pra poder estar jogando Naquele servidor Beleza? Se vocês quiserem Que eu traga uma série De Sword Art Online Não esqueça de deixar aquele like Que eu posso estar pensando Em como fazer uma série dessa Pra vocês Beleza? No fundo do coração Espero que você gostasse Se gostou desse vídeo Já sabe o que quer fazer Um abraço do Sky Um beijo pra quem quer E eu vou nessa Falou e fui Boa boi Boa boi